A Paz, o Pão, Habitação, Saúde, Educação A Paz, o Pão, Habitação, Saúde, Educação Viemos com o peso do passado e da semente Esperar tantos anos torna tudo mais urgente A saída de uma espera só se estanca na torrente A saída de uma espera só se estanca na torrente E demos tantos anos a falar pela calada Só se pode querer tudo quando não se teve nada Só quer a vida cheia quem teve a vida parada Só quer a vida cheia quem teve a vida parada Ai, só há liberdade sério quando houver A Paz, o Pão, Habitação, Saúde, Educação Só há liberdade sério quando houver liberdade de mudar e decidir Quando pertencer ao povo ou com o povo produzir E quando pertencer ao povo ou com o povo produzir Viemos com o peso do passado e da semente Esperar tantos anos torna tudo mais urgente A saída de uma espera só se estanca na torrente A saída de uma espera só se estanca na torrente E demos tantos anos a falar pela calada Só se pode querer tudo quando não se teve nada Só quer a vida cheia quem teve a vida parada Só quer a vida cheia quem teve a vida parada Ai, só há liberdade sério quando houver A Paz, o Pão, Habitação, Saúde, Educação Só há liberdade sério quando houver liberdade de mudar e decidir Quando pertencer ao povo ou com o povo produzir E quando pertencer ao povo ou com o povo produzir A Paz, o Pão, Habitação, Saúde, Educação A Paz, o Pão, Habitação, Saúde, Educação A Paz, o Pão, Habitação, Saúde